Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza, então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza, bem-vindo a mais no vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tamo com a Gabi aqui. E, mano, hoje... E aí, galera. Dá um e aí, Gabi. Salve. E hoje, guys, a gente vai tentar ganhar algumas skins aqui. Vamos ver se a Gabi consegue profitar passando as kawai. Então, Gabi, a kawai é sua. Só dá a kawai, Gabi. 300 dólares. Abrei, dois barbecue. Deu ruim, Gabi. Quebec. A de 7,0... 100. Quantos? 4. É, guys, eu não vou deixar o som mutado, guys. Tá muito alto. Não sei o que tá acontecendo. Não quer mutar. Tá tudo dando uma merda hoje. Vamos lá. É... Ó. Tá, deu... É, deu mais... Modo rápido. Abrei o modo rápido. Cadê o ruim? Bom, vai em caixas... Vai pra baixo. Desce lá. Vamos ver a bit com a conta que ela tá. Em 49. Abrei 5... É... 4 vezes o modo rápido. Opa. Caraca. O que é isso? Deixa eu sair, deixa eu sair. Tá, profite. Muito. 10 pra baixo lá. Vamos tentar tirar... Deixa eu ver. Vamos tentar tirar uma foca numa caixa barata? Pode ser. Deixa eu ver que ela é CSGO.com. Abrei 4 dela. Normal. Vamos fazer umas caixas... Tipo assim, acho que ninguém fazaria. Aham. Caraca. Cagou muito, velho. Que isso? E 37... É. É. Dobrou. Vai, manda rápida. Manda rápida. 4, manda rápida. É. É, cagou. Vamos... Vamos encaixas ali. Vamos fazer agora umas caixas aqui. Que eu acho que, tipo, ninguém fazaria. Desce, desce. Aquela ali, ó. Aquela ali, ó. G1, G2, G1. Quase. Abre 4 dela, manda rápida. Caraca. Tá, porra. Profite. Mano, que isso? Abre de novo, manda rápida. Nossa, uma ótima caixa aí, galera. Precisa abrir, ó. Sim, verdade. Caraca. Abre 4 normal agora. Eita, vendi. Caraca. Normal? Aham. Nossa, vai. Que profit que deu ali. Nossa, viu uma ponte do desert, uma que desenharia de mané e GG. Ó, deu bom. Nossa, deu bom. Vem, cara, vem. 50 dólares. Que isso? Caraca. 50 dólares. Abre mais? Abre mais. É, guys. Pelo jeito, aí a Gabri descobriu uma das melhores caixas do site, ó. Caraca. Ô, louco, outra. Passou 29 e dava aquela link. Quer ver? Galera, tipo, eu não sabia que essa caixa era boa. Mano, eu só sei que deu muito profit. Muito, muito, muito. Quer que abre mais? Termina nela, ó. Não, não, não. Vamos ver outra caixinha. Desce lá. Vamos ver a Bitcoin. Abre 4 dela. 4 Bitcoin. Lento? Vamos abrir o Bitcoin, né? Já. Não, desce pra baixo. Vamos abrir o Cyberpunk. Abre 4 Cyberpunk. Rápido, Lento. Vamos abrir primeiro o Lento, depois o Rápido. É, guys, bora lá. Taca. Hyperbitch 69 doll. Imagina, vem mesmo? Não, vem de tudo. Abre outra. Uma do Rápido. Ó. Mano, fizemos 404 dólar. 100 dólar. Ó, dá pra abrir caixa de faca, 4 Magic, 2 de faca. Vamos abrir uma de faca, uma de faca. Uma só? Aham. Lenta, rápida. Rápida. Tô louca hoje. Ó, bonita, né, Fena? Vamos abrir mesmo a moda rápida. Moda normal. Faz a pena. Meu Deus do céu. Cara, deu muito ruim. Vamos abrir lá embaixo. Vamos abrir a caixa que a gente nunca abriu. Então, eu acho, 10, 13, sobe, sobe. Sobe, sobe mais um. Sobe aí, peraí. Sobe mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. A cala ali, ó. Ahn... Ahn... Exato. Deu ruim. Essa caixa do válido ali, acho que não é legal, não. Porra, não dá rápido. Vamos ver o que que dá. Ah, deu profite. Ó, louco. Caralho. Não é muito bom o quê? Que isso? Nossa, apagou 50 caixas ali. Não, não vai dar mais bom isso. Beleza. Deu bom de novo. Deu bom de novo. Deu ruim? Úntimo. Deu bom de novo. Caralho, tá dando da hora essa caixinha. Essa caixa é boa, hein, galera. Hoje tá boa essa caixa. Vamos ver aquela do lado dela. Sobe pra cima. Aquela do lado dela. Ah, essa é mesmo. Abre normal. A caixa tem cara de ser ruim. Não, não tem não. Tem USP. Olha, tem uma gaminha da hora, hein. Essa caixinha é boa pra abrir de 10 modo rápido. Pegar uma com a marinha. Vamos ver, abre modo rápido agora. Umas três vezes modo rápido. Uma. Olha, fala aí. Olha. Duas. Olha, fala aí. Três. Ó, deu bom. E? A caixa não tá vindo agora. Ótima caixinha pra tá abrindo aí. Quais que a gente tem? 290. Vem de tudo. Vamos fazer o seguinte. 4 meses. Vamos ver outra caixinha também. Que a gente, tipo, praticamente quase ninguém abriu. Hypercanaife. Não, Hypercanaife todo mundo já abriu e já tomou no cu. Sabe pra cima. Vamos ver. Aquela ali, ó. Aquela maurinha ali. Quase ninguém abriu aquela ali. Um minuto, um minuto. Opa, pessoal. Voltamos. Solar topu. Só dá pra cá, Gabi. Aquela maurinha ali, ó. De 4,74. Esse. Quase. Sim, manda rápida. Nossa. Deu bom. Nossa. Nossa, deu bom. Abreu e tomando rápida. Nossa, deu bom. Abreu e tomando rápida. Nossa, deu bom. Abreu e tomando rápida. O que é isso, cara? Vamos abrir uma lenta pra ver? Vamos. Cachorros tá legal. Essas caixinhas de bosta tá top hoje, velho. Que isso? Uma hot rod? Nossa, imagina. A caixa de faca tá um cocô, hein? Então, velho. Vamos mais uma modo rápida. Faca. Não. Vai ganhar uma faca. Quer faca? Não, não, não. Vai vir faca na caixa ainda. Ah. Sim, abriu uma rápida. Faca. O problema é que tá vindo muito... Só que tá vindo muito assim repetida, tá ligado? Sim, mas tá pagando. Isso que é bom. Tá vindo pro dano de sport aqui. Tá vindo pro dano de sport aqui. Bora. 4. Opa. Cara, deu bom ali. Vamos só nela. Vamos só sem dó nela, só. Tá dando bom ela. Uma caixa aqui, porra. Tá dando tipo um dó. Menos de pro dano. Às vezes. 15. Saca. Vamos mais uma. Saca. Ó, vai mais uma. Mais uma. Caraca, só profit aí. Olha isso. Que isso? Deu profit, vamos ver. Tava com 290. Vamos pra 300. Aí, vamos abrir duas cartas de faca agora? Du... 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 Cara, duas sempre dá bom. Sempre dá ruim. Dá bom. Vamos ver. Pode confiar. Deu ruim. Deu bom. Bom. O Navai já fodeu tudo. É, deu ruim. Falei pra você. Essa daqui era pra vir 280. Deixa essa case aí e vende aquela outra ali. Isso. Vamos ver. Vamos naquela caixa. Vai descer pra baixo. Aquelas ali. Olha que eu não vi. Só. Qual? Sabe um pouquinho pra cima. Essa é a mesma. Vamos ver aquela Maíra de novo. Vamos ficar nela. 4 navias? Vai que eu vou te amarrar. Aham. Vai que eu vou te amarrar de uma hora. Tá dando profit, velho. Exato. Fiz com a mão dela. Curti ela por causa disso. Só profit. Olha isso. Você bugou essa caixa. Será? Olha isso! Olha. Você vendeu. Ai. Nossa, deu bom. Primeira ruim. Olha isso, mano. Que isso. Você tá vendendo. Vem, vende só mais uma. Pronto. Vem, só vende não. Tá. Pera aí. Não vamos ficar muito assim também. Porque daqui a pouco a caixa fica a cabo. Beleza. Temos... Não vende não. 318. Gabi, a cal final pro vídeo não ficar muito grande. Vamos 4 México? Vai, vamos. O que vai? 4 México que vem a gente coloca no contrato. Ainda vai dar pra ver 3 Lula. Será que vai dar bom, cara? As duas Ícaro pagam bem. A cara, não sei. 100, 140, 30, 295. Profit. Nossa, profitamos aí. Vamos abrir Lula agora? Aham, vamos só uma da Lula. Olha em cima. Só uma? Aham. Rápida, lenta. Rápida. Rápida. Deu ruim. Vamos aquela caixinha lá de novo que tava abandonando bom. Amairim? Abre 4, manda rápido. Olha isso, mano. Essa caixa tá bugada. Não é possível. Deu ruim. Olha isso. Que isso, cara. É, guys. Descobrimos uma caixa bugada lá no site. Olha isso. E, manos. Pra finalizar, temos quantos? Temos... 368. E, Gabi, vamos terminar no contrato? Tudo. Tudo no contrato. Se der bom, der bom. Se der ruim, der ruim. Bora lá? 366 dólares no contrato. Pode vir de 91 a 1400. Aqui vem eu fico, guys. Quem gostou, deixa o like e se inscreva. Desculpa se eu tô parecendo meio morrendo hoje, cara. Não tô muito de boa. E... Bora lá. Ah, deu ruim. Ganhamos uma faca. Guys, lembrando a vocês que o código amigo, se for depostar, utiliza o código amiga aí. 35% de bônus mais o brinde. É isso. Algum recado, hein, Gabi? Não. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso, guys. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.